Eu nunca pensei, eu nunca pensei Que um vaqueiro chorava, mas eu chorei, chorei, chorei Quando eu vi um playboyzinho dançar com a minha ex Eu liguei meu paredão num carro importado E fui pra uma vaquejada ouvir arrepiado E já cheguei fazendo fita com o som ligado E os vaqueiros dançando junto e misturado Quando eu olhei de lado quase topencei Quando eu vi um playboyzinho dançar com a minha ex Eu nunca pensei, eu nunca pensei Que um vaqueiro chorava, mas eu chorei, chorei, chorei Quando eu vi um playboyzinho dançar com a minha ex Eu nunca pensei, eu nunca pensei Que um vaqueiro chorava, mas eu chorei, chorei, chorei Quando eu vi um playboyzinho dançar com a minha ex Já estou envergonhado e não ando com carro Até esconde em casa o meu paredão Quando eu vou pra vaquejado e não ando com o meu paredão Quando eu vou pra vaquejada é montada a cavalo Com luva, chapéu de couro, perneira e jibão E quando o boi sai do jique eu derrubo na faixa E o juiz diz valeu, pô e o vaqueiro chorão Eu nunca pensei, eu nunca pensei Que um vaqueiro chorava, mas eu chorei, chorei, chorei Quando eu vi um playboyzinho dançar com a minha ex Eu nunca pensei, eu nunca pensei Que um vaqueiro chorava, mas eu chorei, chorei, chorei Quando eu vi um playboyzinho dançar com a minha ex Ei menino, aumenta o volume só mais um pouquinho rapaz Sou eu, o vaqueiro Marcelo Franklin, o malvado das vaquejadas Perturbe não, aumente mais um pouquinho Que paredão é esse menino? Não acredite no povo mal informado Que espalhou pra mundo inteiro que o vaqueiro é malvado Nasci no pé da serra e me criei no meio de um galdo Mas sei amar quando também sou amado Ei menino, perturbe não, aumenta esse som só mais um pouquinho Respeita o vaqueiro das alagoas Sou eu, o malvado das vaquejadas Menina linda, quando eu te avistei Fui falar, mas não falei, fiquei emocionado Ali parado e sem saber o que fazer E ouvindo você dizer Todo vaqueiro é malvado Mas é mentira do povo mal informado Que anda falando que o vaqueiro é malvado Nasci no pé da serra e me criei no meio de um galdo Mas sei amar quando também sou amado Mas é mentira do povo mal informado Que anda falando que o vaqueiro é malvado Nasci no pé da serra e me criei no meio de um galdo Mas sei amar quando também sou amado Me aproximei pra tocar na sua mão Você não deu atenção, virou o rosto pra um lado Não acredite nesse povo fofoqueiro Que espalhou pra mundo inteiro que o vaqueiro é malvado Mas é mentira do povo mal informado Que anda falando que o vaqueiro é malvado Nasci no pé da serra e me criei no meio de um galdo Mas sei amar quando também sou amado Mas é mentira do povo mal informado Que anda falando que o vaqueiro é malvado Nasci no pé da serra e me criei no meio de um galdo Mas sei amar quando também sou amado Ei menina, não acredite na língua do povo fofoqueiro Você tem que acreditar no vaqueiro Marcelo Frames Esse sim é diferente, viu? O meu cavalo quando avistou a danzela Saiu na direção dela e eu fiquei abismado Todo agachado com o joelho na lama E mostrou que um animal ama quando também é amado Mas é mentira do povo mal informado E anda falando que o vaqueiro é malvado Nasci no pé na serra e me criei no meio dogado Mas sei amar quando também sou amado Mas é mentira do povo mal informado E anda falando que o vaqueiro é malvado Nasci no pé na serra e me criei no meio dogado Mas sei amar quando também sou amado Ela entendeu que o vaqueiro é legal Quando viu meu animal clamando na frente dela Ficou sorrindo e segurou na minha mão Mas foi o meu alazão quem conquistou a danzela Mas é mentira do povo mal informado E anda falando que o vaqueiro é malvado Nasci no pé na serra e me criei no meio dogado Mas sei amar quando também sou amado Mas é mentira do povo mal informado E anda falando que o vaqueiro é malvado Nasci no pé na serra e me criei no meio dogado Mas sei amar quando também sou amado Alô Iago de Amaragi Esqueça a balada Esqueça a balada, vou pra vaquejada Cavalo ligeiro, paredão tocando Mulher rebolando, pulando e gritando Chegou o vaqueiro Chegou o vaqueiro, tá aí o vaqueiro Marcelo Franklin chegou pra fazer o piseiro Chegou o vaqueiro, tá aí o vaqueiro Marcelo Franklin chegou pra fazer o piseiro O palco armado, as luzes acessam Cachaça e cerveja, mulher namorando Vaqueiro puxando, cantando toada Gritando pra moçada Chegou o vaqueiro, tá aí o vaqueiro Marcelo Franklin chegou pra fazer o piseiro Chegou o vaqueiro, tá aí o vaqueiro Marcelo Franklin chegou pra fazer o piseiro Lá não tem camarote, é tudo misturado Gente carregado, cavalo, bacheiro Eu chego ligeiro, faço uma toada Tomo uma lapada e começo o piseiro Chegou o vaqueiro, tá aí o vaqueiro Marcelo Franklin chegou pra fazer o piseiro Chegou o vaqueiro, tá aí o vaqueiro Marcelo Franklin chegou pra fazer o piseiro Alô meu Pernambuco, preparo os paredões Com o vaqueiro Marcelo Franklin está chegando Alô Adelso Produções, sou eu o vaqueiro marrado O palco armado, as luzes acesa Cachaça e cerveja, mulher namorando Vaqueiro puxando, cantando toada Gritando pra moçada Chegou o vaqueiro, agora chegou o vaqueiro Tá aí o vaqueiro, Marcelo Franklin chegou Pra fazer o piseiro Chegou o vaqueiro, tá aí o vaqueiro Marcelo Franklin chegou pra fazer o piseiro Lá não tem camarote, é tudo misturado Gente carregado, cavalo baixeiro Eu chego ligeiro, faço uma toada Tomo uma lapada e começo o piseiro Chegou o vaqueiro, tá aí o vaqueiro Marcelo Franklin chegou pra fazer o piseiro Chegou o vaqueiro, tá aí o vaqueiro Marcelo Franklin chegou pra fazer o piseiro Alô vaqueirama do meu Brasil Sou eu o vaqueiro Marcelo Franklin Sai da frente que o vaqueiro chegou Alô vaqueirama do meu Brasil Escuta o pão vaqueiro Marcelo Franklin Está falando Eu não vou deixar A minha coroa pra outro pegar Eu não vou deixar Coroa é carinhosa e tem tudo pra dar Atenção senhoras coroas do meu Brasil Invista no vaqueiro Marcelo Franklin Esse sim tem futuro Quando eu a conheci estava desastrado Sem roupa, sem trabalho, sem casa e sem carro Parei num aguante pra me distrair Ela me convidou pra comer um sushi Falei que era vaqueiro e que não tinha nada Mas ela se amarrou na minha pegada Eu não vou deixar A minha coroa pra outro pegar Eu não vou deixar Coroa é carinhosa e tem tudo pra dar Eu não vou deixar A minha coroa pra outro pegar Eu não vou deixar Coroa é carinhosa e tem tudo pra dar É isso aí, vim conhecer o vaqueiro que é malvado nas pistas de vaquejada Mas na cama até hoje foi o mais carinhoso com as suas coroadas E no final da festa saí de mãos dadas Parrei a noite toda e não gastei nada Entrei num camaro preto de rodas cromadas Dormi nos braços dela e meu camarada Não me faltou casaco, comida e nem roupa lavada Eu não vou deixar A minha coroa pra outro pegar Eu não vou deixar Coroa é carinhosa e tem tudo pra dar Eu não vou deixar A minha coroa pra outro pegar Eu não vou deixar Coroa é carinhosa e tem tudo pra dar É isso aí, minha vaqueirama Vamos pra vaquejada com o vaqueiro Marcelo Francois Namorar, corregor e cantar a doada Yeah! Pocotó, 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 pocotó Estralando a bota, levantando o pó Pocotó, 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 pocotó Passinho do jumento, o piseiro é melhor Ei, menino, perturbe o nome Pocotó, 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 pocotó Aventa esse volume só mais um pouquinho Só leio o vaqueiro Marcelo Francois O malvado das vaquejadas Vendi meu cavalo, gastei o dinheiro Final de semana, dançando o piseiro Não posso deixar pra vida de vaqueiro Comprei um jumento, malvado e poupeiro Vou pra vaquejada, dançar meu forró É fim de semana, eu não fico só No piseiro de roda ou no carimbó Estralando a bota, levantando o pó Mulher disputando, quem dança melhor No passinho do jumento é pocotó Pocotó, 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 pocotó Estralando a bota, levantando o pó Pocotó, 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 pocotó No passinho do jumento, o piseiro é melhor Pocotó, 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 pocotó Estralando a bota, levantando o pó Pocotó, 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 pocotó No passinho de um jumento, o piseiro é melhor É isso aí, né? Vendei meu cavalo, mas não tô de pé Tô indo pra vaquejada do meu jumento e com dinheiro no bolso É isso, vaqueiro! Não posso deixar pra vida de vaqueiro Comprei um jumento, malvado e poupeiro Vou pra vaquejada, dançar meu forró É fim de semana, eu não fico só No piseiro de roda ou no carimbó Estralando a bota, levantando o pó Mulher disputando, quem dança melhor No passinho de um jumento é pocotó, 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 pocotó Estralando a bota, levantando o pó Pocotó, 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 pocotó No passinho de um jumento, o piseiro é melhor Pocotó, 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 pocotó Estralando a bota, levantando o pó Pocotó, 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 pocotó No passinho de um jumento, o piseiro é melhor Alô, vaqueirama do meu Brasil Vamos pra vaquejada com o vaqueiro Marcelo Fran Vamos dar valor à cultura E como eu falei, não é? Seja cavalo ou no jumento, o piseiro Se tiver bem arriado, é consagrado vaqueiro Então vamos correr, pois namorar E cantar toada com o vaqueiro Marcelo Fran Alô, vaqueirama do meu Brasil Vamos pra vaquejada dar valor à cultura nordestina Sou eu, o vaqueiro Marcelo Fran Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro Entra no mato fechado e derruba boi mandingueiro Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro Só com os cavalos no prado pra ver quem chega primeiro Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro Pra acertar na argola tem que ser um bom olheiro Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro Derrubar o boi na faixa com seu cavalo ligeiro Nas vaquejadas do nordeste brasileiro Para ser considerado não precisa ter dinheiro Chega cavalo ou num jumento copeiro E se tiver bem arriado, é consagrado vaqueiro Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro Entra no mato fechado e derruba boi mandingueiro Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro Solta os cavalos no prado pra ver quem chega primeiro Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro Pra acertar na argola tem que ser um bom olheiro Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro Derrubar o boi na faixa com seu cavalo ligeiro Bora, vaqueiro, pras corridas de morão Ou festa de apartação Vamos fazer a mistura De guarda-peito, chapéu de couro e perneira Vamos, levanta a poeira e dá valor à cultura Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro Entra no mato fechado e derruba boi mandingueiro Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro Solta os cavalos no prado pra ver quem chega primeiro Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro Pra acertar na argola tem que ser um bom olheiro Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro Derrubar o boi na faixa com seu cavalo ligeiro Ei, menino, perturbe não Aumenta esse som só mais um pouquinho Sou eu, vaqueiro Marcelo Frongos Levando a vaquerama do meu Brasil aos parques de vaquejada Bora, vaqueiro Ô dona, ô dona Diz o que eu faço para te esquecer Ô dona, ô dona Não sei viver distante de você Tudo por causa de um amor proibido Fui esquecido, mas não esqueci Eu era um vaqueiro bem sucedido Mas hoje vivo num mundo infeliz E às vezes bebo pra esquecer Do amanhecer nesse mundo sozinho Não faz sentido viver sem você Não sei viver mais sem os seus carinhos Ô dona, ô dona Diz o que eu faço para te esquecer Ô dona, ô dona Não sei viver distante de você Abra a janela e vejo da sacada Uma boiada ao entardecer Cavalos correndo e pisei rusperrando Mas o que eu vejo faz lembrar você Entro no carro, pego a estrada Na vaquejada tento te esquecer Lá faço aboio, canto toada Mas os meus versos só lembra você Ô dona, ô dona Diz o que eu faço para te esquecer Ô dona, ô dona Ô dona, não sei viver distante de você Não sei viver distante de você Me lembro bem quando eu te conheci Fiquei feliz com sua decisão Foi trinta dias na minha fazenda Mas virou lenda no meu coração Eu conheci ela na vaquejada Era casada, era casada, veio passear Depois das férias ela foi embora E hoje eu vivo somente a chama Ô dona, ô dona Diz o que eu faço para te esquecer Ô dona, ô dona Não sei viver distante de você Como esquecer esse amor desgraçado Ficou gravado no meu coração Mas um vaqueiro sabe esperar Como se espera chuva no sertão Depois de um ano ela voltou Trouxe um fruto do nosso amor Esse é seu filho, vem pra ficar Eu abracei e comecei a chamar Ô dona, ô dona Diz o que eu faço para te esquecer Ô dona, ô dona Não sei viver distante de você Alô, Luiz Sanfoneiro Respeito nosso arroa em Alagoas Diga aí, macho velho Alô, Flávio Bota Produções e Eventos Com piseiro de roda Com piseiro de roda Marcelo Franklin chegou Com piseiro de roda Com piseiro de roda Com piseiro de roda Marcelo Franklin chegou Com piseiro de roda Ei menino, não é subinome Aumenta o volume só mais um pouquinho Sou eu, vaqueiro Marcelo Franklin O malvado das vaquejadas Tem vateiro dançando No passo miudinho Tem mulher rebolando Fazendo quadradinho Outros agarradinho Nessa dança manhosa Marcelo Franklin chegou Com piseiro de roda Com piseiro de roda Com piseiro de roda Marcelo Franklin chegou Com piseiro de roda Com piseiro de roda Com piseiro de roda Marcelo Franklin chegou Com piseiro de roda Chama todos os vaqueiros pra dançar essa moda Marcelo Franklin chegou Com piseiro de roda Com piseiro de roda Com piseiro de roda Com piseiro de roda É boa chamando a bota Pra mostrar pra mostrar que eu sou foda Marcelo Franklin chegou Com piseiro de roda Com piseiro de roda Com piseiro de roda Marcelo Franklin chegou Com piseiro de roda Com piseiro de roda Com piseiro de roda Marcelo Franklin chegou Com piseiro de roda Vamos estralar a bota, minha vaquerama Que esse piseiro é diferente, viu? Não vamos no passinho do jumento, não Acelera um pouquinho pra acompanhar o vaqueiro Marcelo Franklin O malvado das vaquejadas Alô, vaqueirema do meu Brasil Bota o cavalo no mato Vamos procurar o amor do vaqueiro Marcelo Franklin Que partiu o peito e beija-flor Ajuda o vaqueiro Tchau! O meu amor me deixou Ai que dor Partiu feito um beija-flor Ai que dor Foi embora e não voltou Ai que dor Ai que dor Mas você lembra quando sentava ao violado Me dava um beijo molhado Me dava um beijo molhado e me chamava de amor Até pedia pra que o nosso amor cresça Depois perdeu a cabeça Foi embora e me deixou Ai que dor Ai que dor Ai que dor Ai que dor Não vivo sem teu calor Ai que dor O meu coração parou Ai que dor Traga ela por favor Ai que dor 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 Não vivo sem teu calor Ai que dor Ai que dor Traga ela, por favor, ai que dor Tchê! Ei, menino, perturbe não, homem Alguém precisou só mais um pouquinho Salveu o barqueiro Marcelo Prantes Um dia um ronceiro entrou numa cidade Com felicidade por chegar primeiro No curral do gado vendeu uma garrota Pra comprar uma bota com o seu dinheiro Quando entrou na loja alegre sorrindo Veio um vendedor e com ele falou Se for pedidor, vai logo partindo O moço falando com o seu jeito tímido Não estou pedindo, eu quero comprar Desculpe seu moço, que eu vou lhe dizer Se não quer vender, é só me falar Eu venho da roça e estou maltrajado Mas não estou aqui pra ser maltratado Eu compro a minha bota em outro lugar Disse o vendedor, tem bota de couro Essa vale ouro, mas vou lhe mostrar Mas antes amigo, vou falar primeiro Um pobre ronceiro não pode comprar Vendo todo dia quem é empregado E no fim do mês recebe um salário Um desse eu sei que pode pagar O moço falou, eu não tenho salário Mas bota no ecário eu posso pagar Na minha casinha não passe o sufoco E fique com troco pra o senhor gastar No meu pé de serra também crio touro Pra vender a carne e trazer o couro Para fazer bota pra o senhor calçar É isso aí meu povo, escuta o que eu vou dizer Não julgue por aparência Porque sobra pra você E prefere em São Roceiro E quando não tem dinheiro Mas tem tudo pra vender Sou eu, o vaqueiro Marcelo Frantes O malvado das vaquejadas E aí menina Aumenta esse som um pouquinho Machuca o coração desse vaqueiro apaixonado Sou eu, o vaqueiro Marcelo Frantes O malvado das vaquejadas Lembro sim da casa em que a gente morou Na rua em que a gente brincou Naquela pequena cidade do interior Lembro sim quando eu brincava de peteca Você brincava de boneca Depois a gente só falava de amor Lembro sim daquela sombra da mangueira Que a gente falava besteira Do punk que nós se beijou E agora é só lembranças desse amor Lembro sim se prometeu amor fiel E quem mente não vai pra o céu Você mesma me falou Lembro sim que vivemos no paraíso Depois que perdeu o juízo Foi embora e me deixou Te espero onde tudo começou Sim, o povo continua esperando Naquela humilde casinha Onde a gente brincava E depois simplesmente na sombra da mangueira Falava de amor Sou eu, o vaqueiro Marcelo Frantes Lembro sim se prometeu amor fiel E quem mente não vai pra o céu E quem mente não vai pra o céu E quem mente não vai pra o céu Você mesma me falou Lembro sim que vivemos no paraíso Depois que perdeu o juízo Foi embora e me deixou Lembro sim que prometeu amor fiel E quem mente não vai pra o céu Você mesma me falou Você mesmo me falou Lembro sim que vivemos no paraíso Depois que perdeu o juízo Foi embora e me deixou Te espero onde tudo começou 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 Alô, vaqueirama do meu Brasil Vamos pra vaquejada com o vaqueiro Marcelo Frantes Esse sim é diferente É o estouro da boiada O inverno chegou São João me chamou Feu tocar o pé de serra lá no meu interior O inverno chegou São João me avisou Cidadina é ambiente Pra um vaqueiro aboiador Com quinze anos me mandaram pra cidade Quase eu morro de saudade do sítio do meu avô E aos domingos após as brigas de galo Vou passear de cavalo Pra um vaqueiro aboiador O inverno chegou São João me chamou Feu tocar o pé de serra lá no meu interior O inverno chegou São João me avisou Cidadina é ambiente Pra um vaqueiro aboiador Como é gostoso Como é gostoso brincar nas festas de gado Com batisteira de lado E um cavalo corredor Chegar na faixa Derrubar o boi no chão E ouvi a multidão Gritando papai é show O inverno chegou São João me chamou Feu tocar o pé de serra lá no meu interior O inverno chegou São João me avisou Cidadina é ambiente Pra um vaqueiro aboiador Quando os vaqueiros se reúnem É um barato Pra pegar de boi no mato Na festa de apartação De guarda-peito, chapéu de couro e perneira Vão entrar na cadinheira Pra ver quem é campeão O inverno chegou São João me chamou Feu tocar o pé de serra lá no meu interior O inverno chegou São João me avisou Cidadina é ambiente Pra um vaqueiro aboiador Mas se um dia acabar com a vaquejada Não vou mais cantar toada Nas festas de apartação Ter que trocar meu campo pela cidade Mas vou morrer de saudade Do calor do meu sertão O inverno chegou São João me chamou Feu tocar o pé de serra lá no meu interior O inverno chegou São João me avisou Cidadina é ambiente Pra um vaqueiro aboiador Alô, galeguinho da Bahia Essa vai pra você Grande divulgador do sucesso Do vaqueiro Marcelo Franklis Puxa o fôlego gordinho do luxo Vamos fazer a nova toada do vaqueiro Marcelo Franklis Meus filhos ou a cachaça É mais ou menos assim Mulher bonita por quem eu me apaixonei E com ela E com ela me casei Foi dez anos de alegria Construí uma família junto com minha senhora E depois que ela foi embora E depois que ela foi embora eu bebo pinga todo dia Ela não acostumou com minha vida Ela não acostumou com a minha vida de vaqueiro Ganhando pouco dinheiro e trabalhando todo dia Só um filho e uma filha O que restou de nós dois E depois que ela se foi eu bebo pinga todo dia Mulher da pele macia e um sorriso encantador Que tanto me deu amor Mas eu não agradecia Se ela volta se eu queria Juro por nossa senhora Porque minha vida agora é bebê pinga todo dia Se ela volta se eu queria Juro por nossa senhora Porque minha vida agora é bebê pinga todo dia O meu filho e minha filha quando vem me perguntar Papai mamãe vai voltar e me diga qual é o dia Me dá uma agonia e eu corro lá pra cancela E começo a pensar nela e bebo pinga todo dia Me dá uma agonia e eu corro lá pra cancela E começo a pensar nela e bebo pinga todo dia Dessa vez eu vou embora e não volto nunca mais Vou ter que deixar pra trás o que eu conquistei na vida O meu cavalo solano triste não quer mais comer De ver meus filhos sofrer e eu me acaba na bebida O meu cavalo solano triste não quer mais comer De ver meus filhos sofrer e eu me acaba na bebida Chorei na minha partida cantando essa toada Não me apego a mais nada papai do céu me falou Seus filhos são duas flores e um vaqueiro da caatinga Não pode morrer na pinga por causa de um falso amor Seus filhos são duas flores e um vaqueiro da caatinga Não pode morrer na pinga por causa de um falso amor Seus filhos são duas flores e um vaqueiro da caatinga Não pode morrer na pinga por causa de um falso amor Não pode morrer na pinga por causa de um falso amor Seus filhos são duas flores e um velho da caatinga Ele deu com mais Boa